E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui uma grande novidade, uma das maiores parcerias aí do canal. Hoje eu vim falar aqui da distribuidora Maracasa, uma das maiores do Brasil. Você vai falar com o meu amigo Maracasa e vai atender você super bem. Você quer comprar seu alto-falante, sua corneta, montar seu paredão aí, fale com o meu amigo Maracasa. Atendimento top, o seu produto vai chegar na sua casa muito rápido, porque é uma das maiores do Brasil aí, tem suporte técnico aí, vai ser top. Falei com o meu amigo Maracasa, vou deixar o Instagram aqui pra vocês aqui, se comunicar aí, comprar seu produto aí do seu automotivo, fazer um porta-malas, um paredão, vai ter tudo. Vou deixar o número dele aqui nos comentários, pra você ser feliz com o seu produto, certo? Pra você que quer o seu produto aí, pronta entrega pra todo o Brasil, todo o território brasileiro, falei com o meu amigo Maracasa. Uma das maiores distribuidoras, qualquer produto que você queira aí do seu automotivo, ele tem, certo? Falei com o meu amigo Maracasa, distribuidoras Maracasa, uma das melhores do Brasil, essa é demais, hein? E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja ótimo, hein? Hoje vamos falar aqui de um tema muito abordado aí, pro som do automotivo, né? É as caixas, né? Qual caixa tá mais certa? Se é a horizontal ou a vertical? Hoje vamos explicar pra você aqui, passo a passo, você que vai montar seu paredão aí. Geralmente as caixas em pé, né? No caso, em pé, é mais paredinha, paredão que usa. Pro jeito aí, pés, tá acabando, né? Vamos explicar por que é isso. Pra você que não é inscrito, se inscreva aí no canal pra ajudar o canal. Aqui é um canal sério. Mentira, mentira, tudo mentira. Aqui é um canal pra você se divertir e aprender um pouco, né? Um pouco de boa com informações aí. Graças a Deus tá dando muito certo. E você que não é inscrito, se inscreva. E você que já é inscrito, muito obrigado por tudo aí. E vamos lá pro vídeo, porque tá top. Fica até o final do vídeo aí, não esqueça. Fica até o final. Alguns homens só querem ver do circo pegar fogo. E aí vamos falar do grave horizontal, né? Que o grave ali que vai de cima pra baixo ou de baixo pra cima, qualquer jeito. Ô gente, será que é só eu que bebo? Tem um gravar aqui muito usado no Nordeste, né? É, segundo o Chiquinho diz que ele é muito bom pra o ataque, né? Que ele tem um sub ali, o que desce mais e tem um ataque, né? Segundo o Chiquinho diz que é o melhor acoplamento, né? Pra quem busca esses dois, né? Dizem que é melhor. Eu na minha paredinha, se Deus quiser, eu pretendo botar quatro, né? Eu vou botar quatro ali, um em cima do outro, né? Dois em cima. Mas pra quem quer mais graves, esse aqui é muito usado, né? Esse tipo de paredão aqui que tem na tela. Eu vou botar quatro ali, um em cima do outro. Dizem que o grave é mais cheio, né? Joga mais longe, tem mais acoplamento, né? Apesar que o estranho é diferente e muita gente tá indo por essa moda aí de grave em baixo, né? Mas, segundo o Chiquinho, como eu falei, tem a questão do acoplamento, né? Que a copa é bem melhor, joga mais, fica o som mais definido, né? Não falta nem o subgrave e nem o ataque, né? Ele fica ali, ele fica um em cima do outro e fica alto e ali joga mais pra longe, né? Como se fosse o médio da vida, né? É o exemplo. É a mesma coisa de você pegar um... É brincadeira. Você pode prestar atenção no médio, né? Se você pegar um médio e botar em cima do outro, é muito diferente de você botar ele deitado, né? Acoplamento é outro, né? Muita gente aí que defende esse tipo de acoplamento, muito bom. Eu, se eu for botar... Se eu for usar um de um som, um três graves, eu boto assim, em pé. Dá muito mais rendimento. Isso eu não tenho dúvida, né? Eu vou dizer aqui uma coisa que muita gente, talvez, não saiba. Mas eu assisti uma live aí do Estranho e ele falou. Não botou o grave do jeito que está aqui, em cima do outro, porque não queria separar os médios, né? Aqui é o maior exemplo, né? Os médios estão separados aí, não estão tudo junto. E pra dar o acoplamento, segundo ele, os médios tinham que estar junto e o grave foi o jeito de botar ele deitado. Eu não diga nada. Segundo o Thiago aí, não foi... Não era a primeira opção, né? Na minha opinião, esse grave aqui é bem melhor. Olha, é bem melhor. Olha os cachorros de... Se eu fosse usar um som um dia, eu com certeza ia fazer esse acoplamento aqui. Apesar de que os médios se dividem mais, eu não pretendo fazer um som tão grande, né? Mas dava certo. E pra você que está em dúvida aí em fazer um paredão aí, eu acho que é a melhor opção essa aqui, né? Apesar que está ultrapassando, né? Tem muita gente aí que está indo para o estranho e está deixando o grave ali embaixo. Uma coisa eu tenho certeza, que o grave fica respeitado, né? De sub-grave, eu meio que foi legal. Fica aquela pancada diferente. Esse aqui tem mais ataque, né? E já o grave embaixo ali, tudo investido, como o maior exemplo aí é o estranho. Paredão estranho aí. É muito diferente, né? Antes de ir lá e ninguém fazia isso, né? Engraçado. Hoje é uma moda, todo mundo está fazendo, né? Também tem a caixa, né? Praia o estranho. Essa caixa aqui que eu ia usar no primeiro paredão aí, é a caixa enorme, né? Acho que ela tem 80, 80 centímetros. É enorme, né? Tem mais sub-grave, tem ataque. É muito diferente. O acoplamento é muito diferente. Por isso que o Thiago aí está vendendo caixa pra Dedéu, meu amigo. Está vendendo caixa aí. Tem muita gente que está fazendo esse paredão, jurando nova febre aí. Segundo o povo, diz que é muito melhor, né? Claro que tem umas caixas dessas também, né? Com tudo regulado ali pra alto-falante aí da Triton. Então, estão até usando outros graves aí, né? É Vulcano, é... Terra de pau, ó. Snake aí, nessa caixa aqui, ela está dando rendimento. Engraçado, né? Mas eu tenho certeza, eu já vi esse... Eu já vi o paredão estranho, essa formação aqui. E é top, viu? Tinha um monte de som ali e você sentia o chão tremendo. E é porque o que estava mais longe de mim era ele. E você viu o chão ali com aquela coisa estranha. E era por causa dele. Acho que pega muito mais rendimento, né? Foi a renovação aí. A batida do errado que deu certo, né? Muita gente aí usando, está vendendo caixa pra Dedéu. As caixas do médio também são respeitadas, vendendo mais. Graças a Deus aí. Muito sucesso aí pro Thiago, o cara humilde muito. Graças a Deus que está dando tudo certo. Lançando até drives aí, top. Mas hoje estamos falando aqui da caixa. E essa caixa vem com essa proposta, né? Quando eu era criança, né? Até o Bruno da Infinita, onde eu vejo isso, falou e eu lembrei. Quando eu era criança, eu sabia que pegar um rádio... Eu pegava o rádio, né? E botava ele no canto. E botava no chão e no canto da sala. Meu amigo, era um rendimento. Parecia que tinha mais som na casa, né? Era um rádio em pilha desse tamanho. Dá muito rendimento. E essa caixa embaixo do grave, né? O grave, geralmente você olha no som de banda, né? Aquelas bandas grandes. O grave fica ali embaixo, né? E você excita aquela pressão. E me lembra muito essa parte, né? Do som PA, né? Que o grave ali fica embaixo. E os médios e a cunha fica tudo lá em cima. É um complemento muito bom, né? E esse som vem com essa estrutura, né? Como eu falei pra vocês, fica... Quando você vê pessoalmente, você é muito diferente, cara. Muito diferente. Não aquela pancada seca. Seca. Parece assim que você tá... Você tá dentro do grave. Dentro da caixa do grave. É interessante demais. Eu gostei de ouvir, viu? Gostei mesmo de ouvir. Apesar que, né? Que o som em cima eu acho mais top. Mas tem essa nova estrutura aí com a caixa certa, né? Não é qualquer caixa que vai dar o rendimento. Fica top. Pra você que tá em dúvida aí, as duas são top. Não tenho o que falar da... Não tenho o que falar das duas. São top. E muito sexy. Qualquer escolha que você tiver vai ser top. Você que assistiu até o final, muito obrigado por ver o vídeo todo. Te agradeço demais. Abração pra você e fiquem com Deus.